Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Magalien! Barriga de aluguel! Briga de aluguel! Magali! Hehe, oi mamãe! Assaltando o pote de biscoitos de novo, né? É, não era pra senhora saber! Precisamos ter uma conversa, mocinha! Uma hora depois... Ah! Que sermão! Oi, Magali! Tudo bem? Tudo bem, nada! Acabo de levar a maior bronca da mamãe! Só porque eu quis comer uns biscoitinhos a mais! Oh! Aí ela ficou uma hora falando que eu como demais, que isso tem que acabar, que só devo comer nas horas certas... É... Eu sei como é isso! A sua mãe fala pra você não comer? Não! Pra eu comer! Ela diz que se eu não comer, nunca vou crescer! E a minha? Sabe o que falou? Que se eu continuar comendo tanto, vou ficar barrigodona assim! Hum... Hum... Mas como posso aguentar com apenas três refeições por dia? Não precisa! Como não? Eu vim aqui justamente resolver seu problema! Eu quero alugar a sua barriga! O quê? Não! De jeito nenhum! Mas você nem sabe pra quê! Não interessa pra quê! Desde que nasci, minha barriga está bem grudadinha em mim! E vai continuar aí! Mas o resto de você pode vir junto! Só quero que você coma a minha comida! Você fica embaixo da mesa e limpa o meu prato! E a mamãe pensa que fui eu! Não sei não! Isso não seria justo com a dona Cecília! Ela nem vai saber! Aí, você come tudo o que quiser! Eu não como nada e todo mundo fica feliz! Mas... E se eu ficar barriguda, como a mamãe falou? Ah! Isso é papo furado! Como é? Você vem ou não? Olha que o almoço lá em casa é lasanha! Oh! A que ponto cheguei! Aluguei minha própria barriga! Quer que descubram você aí? O que você falou, Dudu? Nada! Só diz que hoje estou com uma fome incrível! O que? Acho que não ouvi direito! Ouviu sim! Pode encher o meu prato! O que você falou, Dudu? Que emoção! Que emoção! Que emoção! Eu sabia que um dia essa sua fase inapetente ia acabar! É... Mamãe! Me traz um copo d'água, sim? Claro! Já vou buscar! Psss! Toma, Magali! Finalmente! Credo! Como você come rápido? G-g-g-g-mais! G-g-mais! Não acredito! Você limpou o prato? É! Pois é! Quer mais, querido? Não, eu... Sim! Mais! É pra já! Yupi! Magali, não precisa exagerar! Desculpe, mas a sua mãe cozinha divinamente! Vai! Come logo! Quero mais! Não! Agora chega! Ah, é? Pois se não deixar eu comer, conto tudo pra sua mãe! Satisfeito, anjinho? Ah, na verdade acho que vou querer mais alguma coisinha! Como um frango assado, arroz, feijão, salada, purê, pizza, ovo frito e uns sanduíches do que tiver aí! Querido, você não vai acreditar! A gente tá dando bandeira, Magali! Vim assim que pude! É verdade que o Dudu almoçou direitinho? Sim, está almoçando há duas horas! Agora ele está na sobremesa, veja! Oh! Filho, não acha que está exagerando? Papai! Nós precisamos conversar! Sempre quisemos que você se alimentasse bem! Mas não tanto assim! Nesse ritmo, você logo vai ficar com uma barriga do tamanho de... De... Ei! O que há com esta mesa? Oh-oh! Deve ser um terremoto, papai! Não sei não! Não sei não! Parece que tem alguém embaixo da mesa! Oi, pessoal! Alguém tem um palito de dente? Ai! Uma hora depois... Puxa! Outro sermão! Meus ouvidos estão doendo! Sorte sua! Pra mim, está doendo outra coisa! Desculpe, Dudu! Mas eu sabia que não podia dar certo! Quando eu começo a comer, não paro mais! Tudo bem... Tudo bem... Pelo menos você acabou com a comida lá de casa! Valeu! Valeu uma pinóia! Quero o meu pagamento! Quanto? Você alugou a minha barriga! Aceito o aluguel em sorvetes! Nunca mais alugo uma barriga! Dá muito prejuízo! Não posso me queixar! Gostei da ideia! Uaaaaaai! Essa sou eu! A mamãe tinha razão! Fiquei barrigodona! Uaaaaa! Nossa, Magali! Você está enorme! O que houve? Ai, mamãe! A senhora nem imagina! Aluguei a minha barriga! Mas nunca mais eu faço isso e... Mamãe! Dias depois... Dias depois... Quer dizer que levou outra bronca? Oh... E umas palmadas também! Dói só de lembrar! Bom... Pelo menos sua barriga voltou ao normal! Ainda bem! Estou esbelta de novo! Quer dizer que alugar sua barriga nunca mais? Bom... Enquanto eu ainda estava pançuda... Aluguei ela de novo, sabe? Não diga! Pra quem? Ora... Quem você acha que fez a abertura daquela novela na TV? Estamos apresentando... Aluguel de barriga! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas... E continue no Jibilândia! Tchau, tchau!